E aí galera, vamos continuar nossa série de Doom 64, adentrando esses corredores escuros desse jogo, indo para as entranhas do inferno, passando demônios na bala, como deve ser, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ajude o canal a crescer, até rimou, e olha, vamos nessa, The Pitfalls. Vamos nessa, vamos nessa, vai carregar aí, é bonito, quem disse que eu lembro dessa fase, vamos ver aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui, beleza, tem três, velho, nada não, foi só um tirinho, foi só um tirinho, nem doeu. O que é que tem aqui, cara, não, meu irmão, velho, peraí, não tem coisa aqui? Não tem. Aqui fechou, quando a gente saiu, provavelmente vai abrir alguma coisa aqui, certo? Vamos ver aqui essas gárgulas, estamos com 100, porta vermelha, a gente vai forçando logo aqui todas essas imagens que tem nas paredes aqui, abre com certeza, porta amarela, aqui abre também. Ah, dessa vez não foi não, né? Vamos ver essa, certo. Cara, aqui tá com o jeitão de quem vai descer, né, esse piso? Vamos aqui, né? É, desceu ou não? Ah, olha. Troca pra essa que é mais forte. Ah, ah, ah. Irmão. Sozinho tem jeito não, peraí. Vamos com essa. Vê o que acontece. Olha, o que foi que eu falei? Eu consigo dar um tiro de bazuca. Peraí. Ah, ah, eu consigo atrás de bazuca aqui, ela passa, veja você. Pronto. Porque como a gente gasta pouco tiro aqui, eu não quero estar... Ah, beleza, é uma escadaria, dá pra gente voltar, né? É assim, saca? Você tem que ir com calma. Ou isso acontece. Droga. Mano. Cai, mas eu caí bonito aqui. Peraí. Quem é? Cara. Um bicho atirou em mim e me jogou dentro da parada ali, saca? É, não tem jeito não. Eu vou ter que cair aqui e correr. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Calma, mesmo que a gente morra... Pronto, pegamos uma armadura de anti-ácido. Vamos procurar a subida, né? Essa armadura vai servir pra isso, pra gente procurar o caminho de subida. Achei. Vamos dar uma olhada logo aqui. Tem outro teleporte? Não, não é um teleporte. Mas aqui é. Tá, ferramos logo dois. Fica atrás dessa parede. Mata aquele cara. Mata outro cara. Tem um barão ali atrás que atirou em mim na safadeza, tá ligado? Eu preciso descobrir onde é que ele tá. Aqui tá fechado. Ah, foi você. Você que atirou em mim e me derrubou, foi? Só vem. Começa a ter uma música mais perturbada, né, velho? Não é nem uma música. É um ruído bizarro que fica no seu ouvido. Pra ele... Pra ele perturbar mesmo, tá ligado? Vamos com calma aqui. Quem foi? Ah. Tem muito essa tática, né? Como esses bichos, eles dão um tiro que ele vem se movendo, né? Pelo cenário. Então você... Pegando a trajetória do tiro, você segue a trajetória de volta com a câmera e você identifica onde o bicho tá, né? Tem muito isso. Tá, beleza. Beleza. Cara, eu tô com 100 de vida, é isso mesmo? Perdi tudo que eu tinha com as suas filhas da fase anterior, né? Putz. Deixa eu ver o que é que tem por aqui. Nada aqui. Isso aqui com certeza deve descer em algum momento com um monte de bicho pra lascar o cara, sabe? Aqui deve ser uma saída de algum caminho. Isso aqui desce? Desce não. Tava com uma carinha, né? Parei de... Com uma cor diferente. Vamos olhar aqui com calma. Beleza. Beleza. Agora a gente vem aqui. Força isso. Não acontece nada. É, ó. Aqui é onde a gente vê, tá vendo? Tem aquela escadaria. Por que eu sei? Porque tem um caco demo aqui que eu matei com a bazuca lá no começo. Então a gente deveria vir ou por aqui, que tem um chãozinho pra gente passar, beleza? Mas eu não sei se dá pra gente voltar. Aí a gente vem pra cá, dá uma olhada. Tem uma chave ali. Certo. Tem... Olha. Ah, não. Não é caminho, não. Porque eu ia ver se era algum teleporte por aqui, saca? Vamos tentar aquele caminho. Esse aqui, né? Onde foi isso? Ah, ali, ó. A bazuca passa ali. Peraí. Ah. Ah. Mano. Peraí. Pronto. Resolvi. Vou ficar perdendo vida. Peraí. Vamos voltar. Aqui tem uma caixinha aqui, ó. Só pra gente ir com 100, tá ligado? Pra gente não ir... Desvitaminado, né? E aqui? A gente vai pra onde? Meu Deus. Tem uma paradinha ali. Aqui não tem nada. Certo. Ah, 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 ah. Pega, 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 pega. Isso. Será que é pra gente ir pra lá? Tem um teleporte ali. E aqui tem o quê? Tem uma seta pra cá, ó. Ah. Aqui é onde desce aquela parada. Beleza. Tem uma seta no chão. Aí tem um teleporte aqui. Que vem pra cá. Certo. Ah. Ok. Uhum, uhum, uhum. Uhum. Ô, porra. Certo. Vamos cair. É onde? Ali. Cacete. Quem é? Ali. Madre de Deus. Ali. Ah, errei. Errei. Acertei. Nossa senhora. Peraí, peraí, peraí. Vamos calmar aqui. Eu não gosto dessas fases que é com esse expulso, né, cara? Peraí. Tá onde esse bicho? Tô vendo não, tô vendo não. Peraí, peraí. Aqui. Isso. Tem mais. Ali. Ali. Calma, calma. Pega isso. Pegamos dois. Doze não. Pegou bazuca, tá? Vamos descer aqui. Não bom, não bom. Peraí, calma, 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 calma. Abriu muito lugar que a gente não tinha antes. Vamos devagar. Ele sobe aqui? Não, não sobe aqui. Eu devo ter que vir de outro lugar, quer ver? Aqui ele não sobe. Abriu, foi? Ué? Peraí, calma, 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 calma. Ah, não. Abriu não. Ali é o caco que a gente matou no começo. Beleza. A gente vem pra cá. Sobe aqui. Como é que eu faço pra subir? Cara. Tô perdidaço. Ah, me liguei. A gente tem que dar a volta aqui, ó. Sobe aqui nessa parada. Aí a gente vai procurar onde é que tem o acesso daquele piso daqui de cima, tá ligado? Ó, eu acho que é isso. Talvez a gente tenha que pular. Ou daqui. Não, aqui não é. Será que a gente chega ali? Ah, chega. Olha, olha. Vamos ali depois. Vamos ver o que é que tem por aqui. Um cadáver. Bala pra nossa bazuca. Tem alguma chave na parede? Tem não. Lugar bem escuro, bem complicado. Vamos ver por aqui. Tem um caminho ali. Vamos com a pacificadora. Porque se acontecer um problema... Olha, o lugar onde tinha aquele... Como é que a gente tá de bala? Pera, foi bom ter pego mesmo. Vamos por aqui, ó. Já... Deixa logo aquele cara ali... Com a saúde prejudicada. Ah... Pera aí. Tá, beleza. É um lugar cheio desses carinhas de espingarda. Mas pelo menos tá iluminado. A gente consegue ver pra onde tá indo com mais clareza, sabe? Tem um... Um... Um pequezinho médico aqui. Se a gente precisar. Pare de não abrir. Sempre bom tá forçando. Ó, o lugar onde a luz pega. Tenta abrir. Não foi. Aí, ó. Vamos aqui agora, né? Pera aí. Devagar. Devagar. Aqui é de onde a gente veio. Beleza. Vamos primeiro... Pera aí. Isso aqui. Não abre. Vamos ver esse corredor, né? Balinha. Porta azul. Beleza. Cadáver. Cadáver. Vamos nessa. Olha, tá mandando muito esses carinhas simples aqui. Com certeza vai aparecer um bicho vitaminado, sabe? Certeza que vai aparecer alguma coisa grande e ruim. Olha. Vocês escutaram? Alguém andando. Rosnando aí pelo corredor. Eu escutei. Calma aqui. Pegamos. Beleza. Aqui não abre. A gente volta. Uhum. A gente tá com a chave amarela, mas eu não lembro de ter pego nenhuma... Mano. Tá. Deixa isso aí. Vamos ver o que é que tem aqui. Tá. Ok. Ok. Computadorzinho pra abrir o mapa todo. Uma chave que eu não sei o que foi que mexeu ali. Certo. Abriu esse cantinho aqui pra nós. Cara. Só tem isso aqui mesmo? É. Acredito que sim. Tá, beleza. Pegamos o que tem que pegar aqui. Então era uma sala só com computador mesmo. Provavelmente essa chave não mexeu só aquilo ali, saca? Ela deve ter modificado alguma outra coisa no cenário. Vai. Atira. Atira. Isso. Pá que não abre. Mano. Corredor vazio. Vamos voltar. Tem alguma coisa aqui. Pode ter certeza. Olha o que eu falei. Rapaz, pegou bonito esse, hein? Ponte pra cair no fogo. Bosta, bosta, bosta. Vamos com calma. A gente sobe logo aqui pra sair daquele lugar, tá ligado? Não abriu nada atrás de mim. Beleza. Isso é bom. Mexi alguma coisa no cenário. Meu Deus do céu, cara. Que lugar. Bosta. Que lugar bosta. Só que é um lugar bosta. Pronto. É isso aqui. Vamos voltar, né? Não pegamos nenhum chão. Cacete. É isso, Walt Disney. Caramba, véi. 70. Pera aí. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui pra gente melhorar a saúde. Deixei não, véi. Tá, tá. É o... I'm very lascated. Nada não. Se morrer, grava outro vídeo. É assim mesmo. Vamos nessa. Vamos nessa. Devagar. Vamos abrir isso aqui. Tem uma ali que eu vi. Tá. Porra, acho que eu explodi o cara. Tá. Quando eu... Acho que é atirando, né? É. É isso mesmo. Tá. Ok. Lugar bonito, com muita bala, mas que vai dar ruim. Se o jogo tá dando bala de plasma, é porque o lugar é uma bosta inacreditável, tá ligado? Vamos voltar. A intenção do lugar era só pra isso mesmo, pra pegar... Pera aí. Vamos forçar essas velas aqui, né? Nada. Aqui. É amarelo e vermelho ao mesmo tempo. Será que é isso? Vamos lá. Esse corredor é novo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Pera aí. Esse lugar aqui é novo. Eu escutei uma porta abrindo. Pode ter sido um efeito da música pra deixar você perturbado, mas eu escutei uma porta abrindo. Escutei sim! Aqui. Eita, velho. 43 e contando. Mano. Tá, isso aqui. Nada. Deixa eu chamar o mapa aqui. É. Deixa eu resolver um problema aqui. Pá. Pá. No meu computador, que tem um negocinho apitando durante a gravação, a pessoa fecha, que é pra não dar problema. Tá, vamos nessa. Mano. Opa. Essas caras mudam, né? Tem uma que muda isso? Só tem uma que muda. É isso mesmo? Tem outra aqui que muda? Tem alguma coisa aqui pra gente... Cara, só tem essa aqui mudando de rosto, quer ver? É, é isso mesmo. Será que é pra atirar nela? Ha, ha. Peraí. Olha. Olha. Se o cara não for atrás. E é, né, bonito? Tá se achando gostosão demais. Pegamos caixa de bazuca. De bala, né? De bazuca. Tá vendo, velho? Você precisa ficar ligado no cenário Indus 64. Qualquer detalhe... Parei ali só porque eu vi o olho da... Da gárgula mudando. E era uma parada pra gente pegar, tá ligado? Mexemos aqui. Mexemos aqui. Aqui não tem nada. Aqui atrás tem alguma coisa pra nós fazer? Tem mais não. Vamos. Opa. Isso aqui é novidade. Vamos devagar. Estamos com 43% de vida, o que é inacreditavelmente ruim. Indus 64, isso é especialmente ruim. Vamos olhar aqui nas laterais. Olha. O que foi que eu falei? Ai, meu Deus. Eu acho que se pegar um tiro dele em mim, eu acho que ele me mata. Eu acho que ele deve me matar só com uma. Deixa essas garrafinhas aí. Vamos ver se a gente encontra uma caixinha, né? Pra encher um pouco mais. Porque as garrafinhas, se a gente tiver com 100, a gente consegue extrapolar o 100%, né? Parada aqui. A gente deve poder vir pelo lado de lá. Olha. Olha. Ele tá dando invencibilidade aqui. Olha o problema. O jogo tá me dando uma invencibilidade. Vamos pegar os itens. Sem pegar ela. Deixa ela aí. Vamos encher a nossa sacola. Tem uma parada ali. Ah, pra gente subir no cenário. Tô ligado. Olha. A gente vem aqui por cima agora. Olha isso. Como é que tá a nossa plasma? Tá pouca. Vamos voltar ali. Agora a gente pega essa outra. Beleza. Aí, pra pegar a chave, a gente vai ter que pular dali de cima também. Vamos nessa. Provavelmente vai acontecer alguma coisa. É certeza que vai acontecer alguma coisa quando a gente pegar a chave. E aí eu vou tentar correr pra invencibilidade. Com a plasma na mão. Ok. Nada aconteceu. É isso mesmo? Deixa ali. Não vamos pegar a invencibilidade agora não. A gente pode voltar depois. Aqui a gente mexe. Mexe não. Vamos pra aquela porta azul, né? Que era o nosso próximo paradeiro, né? Aliás, nosso próximo destino. Aparece, irmão. Cara. Ele não vem pra cá, é isso? Ele não consegue chegar até aqui? Chega. É palhaçada do jogo. Ele tá tentando me atrair. Ele quer que eu vá pra lá. Só que não vai acontecer, irmão. Meu Deus. 41%, velho. Vacilo. Que vacilo. Foi isso aqui que abriu? Cara. Eu abro essa porta com 41%? Vamos abrir, né? Ele sai? Mh, mh 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 Parece Se ele acertar um, eu tô no caixão Bora, para isso aí Vai, vai, vai Vem Vem, irmão Olha o que ele vai fazer O que foi que eu falei? Ah, ah, ah 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 Calma Ah 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 Tá Sai daí, irmão Ah Aham 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 Peguei mais umas garrafinhas Bala Vamos nessa, vamos nessa Abre isso aqui Vamos se lascar logo de uma vez E agora, hein Mano Sai, volta Vê se ninguém rosnou pra gente Vamos dar um rolê aqui Na cautela, tá ligado? Vamos dar uma geralzona no cenário Tentando encontrar qualquer vidinha que a gente conseguir Ali era só pra gente pegar a plaza Nesse lugar eu lembro, não tem mais nada Aqui Nada A gente pega a amarela aqui? Não, não tem não Deve ter precisão das duas, né? Talvez a amarela e a vermelha juntas Eu não sei Ou só a vermelha Quem é que vai saber? Vamos aqui devagar Olhando todo o cenário Procurando qualquer Cantilzinho de energia que a gente encontrar Que a gente tá precisando 41% Cara, a gente tá É um morto-vivo, tá ligado? No cenário Caramba, véi Eu tô muito Com uma parede diferente Calma 100% Ok Encontramos algo muito bom Vamos tentar não perder Isso que a gente conseguiu Essa dádiva dos deuses Que a gente conseguiu agora Vamos tentar não botar tudo a perder Será que é aqui? Não vou entrar agora Eu vou dar mais um rolê no cenário Aqui foi a azul que a gente abriu Vamos ver se não tem mais nada Pra gente resolver Eu vou mudar uma geral mesmo aqui Saca? Ali é onde a gente matou aquele bicho Beleza Aqui A salinha sem nada Acho que tinha um com uma paradinha De kit médico ali, né? Interessante Tá, aqui não tem mais nada Ali é um corredor sensato Peraí Tem uma textura diferente Não, tem não É Aqui realmente não tem mais nada Ou tem? Não, tem não Aqui não tem mais nada Vamos nessa Aqui O que é que tem aqui? Ah, aquela chave que a gente abriu ali A parada Vamos voltar então Na chave azul não tem mais nada A gente já foi E você? O que é que tem você aqui dentro? Ah, sim O plasma Aqui não tem nada Se eu não me engano É isso mesmo Parece que eu tô andando em círculos Mas eu tô fazendo a técnica que eu tenho Que é pra você não se perder nesses cenários Você escolhe uma parede E você segue essa parede Saca? Em algum momento você vai ter dado a volta no lugar inteiro Então você não precisa ter medo de se perder Não vai acontecer Saca? Ó A gente chegou naquela passagem secreta Passou por aqui Passou por aqui Tô seguindo a minha parede do lado direito Que eu tô seguindo Ó Chegamos no teleporte Vamos nessa Agora É tentar descobrir onde a gente deixou uma porta amarela Né? E provavelmente apareceram inimigos aqui Que a gente saiu abrindo um monte de chave Pegamos uma espingarda Outra espingarda Aqui Abriu? Abriu não Eu nem sei se vai abrir, né? Ali já tá de boa Aqui a gente já resolveu Aqui a gente já resolveu A gente tem que subir ali em cima ainda Aqui a gente não sobe mais Que nem a pipa do vovô Caramba, isso foi uma piada muito de velho, né? Da época que nosso querido Silvio Santos Tocava marchinhas de carnaval Ainda tem aquelas marchinhas de Silvio Santos Eu não lembro mais, cara Faz tanto tempo que eu assisti o SBT Eu gostava de assistir o SBT quando era Quando era mais novo Mas não é assunto pra esse vídeo Esse vídeo é só a O faz a fase mesmo, certo? Aqui o bate-papo sem noção É mais pra os vídeos de gameplay Do canal do Bate-Papo e Games, né? Vamos pegar isso aqui? A gente tá precisado demais Dessa parada Eu deixei uma Opa, tem um caminho aqui Vamos ver pra onde esse lugar nos leva Ah, bala de bazuca e Como é o nome? E um medkit que a gente não tá precisando Mas aqui é bom a gente ir ligado E ficar esperto no lugar Sabe, aqui tem um piso Eu escutei uma pedra se mexendo E vocês? É bom voltar, dar uma olhada Eu tenho certeza que eu escutei uma pedra se movendo Vamos aqui devagar Jogo feio Traiçoeiro Olha um corredor aqui De escadaria Que pode ferrar a gente com garbo e elegância Tem alguma coisa ali Ah, tô ligado Olha, era onde aquele cara tava Que eu disse que a gente tinha que chegar lá Pronto, chegamos E aí? Ok Vamos olhar o mapa Não tem a paradinha aqui, certo? Não tem É isso mesmo Vamos voltar É uma chave permanente O que ela fez ali não Ah, eu tô ligado no que ela fez Olha, o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr e pular Merda Ah, mas tem um chão ali Beleza Ah, pronto Agora a gente precisa descobrir Olha onde tem uma armadura Pra gente pegar ali Tá ligado? Cara Deixa eu ver aqui onde é O teleporte Mais próximo Se a gente pegar aquela armadura A gente fica bem Só que a gente perde um pouco de leve Ah, tem um teleporte logo ali atrás da coluna Beleza Vamos pegar ela, né? E a gente correr pro teleporte Ah, não pegamos Obrigado Agora a gente tem que pegar Abriu ali Vocês estão... Foi a escada que abriu Ok É onde, hein? É aqui, né? Deixa eu ver pelo... É isso mesmo Peraí, eu peguei a armadura? Eu peguei a armadura Eu não preciso voltar Ótimo É porque na hora que a tela brilhou Eu fiquei... Cara É, aqui é... Tá com cara de que vai dar ruim, né? Eu acho que já deu pra notar Tamo com 100 de bala A gente tem essa porta aqui Certo Ok Tá, vamos nessa Vamos mexer nisso aqui Ver o que acontece Ou é a saída aqui já? Não sei Certo Então essa chave Ah, ela deve ter aberto Aquele corredorzinho Que lembra que eu disse Que não dava pra saber Se era a chave Amarela ou vermelha Ela deve ter aberto Lá naquele corredor Então a gente vai ter que voltar lá Se eu disser a vocês Que eu não lembro Onde é o caminho É... O que vocês pensam Eu ficar perdido Será que é por ali? Deve ser por aqui Aqui? Não, não é aqui Vamos voltar Pode ser aqui Acho que é aqui É aqui Vamos tentar encontrar Aquele lugar Mas aí é simples, né? Vamos seguir a parede Aquele nosso esquema Sem dar as costas pra corredor Porque deve ter aberto Coisa nova aqui Com certeza Abriu lugar com o bicho Então a gente precisa ir Ligadíssimo Sabe? Esse jogo Ele é exageradamente Traiçoeiro Você precisa ir muito Ligado na parada Ok Vamos nessa Daqui a pouco a gente chega A gente vai ter dado a volta No lugar todo Então não tem problema Deixamos invencibilidade ali O que nos vai ser útil Caso a gente precise voltar Dependendo dos bichos Que forem habilitados A gente volta Pega a invencibilidade E tenta matar eles Com a serra elétrica Pra não gastar bala Saca? Só por isso mesmo Pra não gastar bala A gente vem por aqui Agora Nada aqui Seguimos em frente Ok A gente vem pra cá Será que era aqui Que tinha a paradinha Colorida? Não Certo Não é aqui Voltamos Deixa eu ver o mapa Rapaz Tava com outra cor no mapa Tava um amarelinho No mapa de Doom Geralmente As linhas amarelas Vibrantes Elas são Eu vou chamar o mapa aqui Essa visão aqui Ela não te mostra tanto Que é a visão com textura Essa é a textura do piso Mas nessa aqui Eu tô de frente Pra aquele rostinho Que mudou Lembra? Então você vê Que é um amarelo Diferenciado Então você pode Usar o mapa Pra tentar encontrar Algumas coisas Saca? É possível Você fazer isso Aham Foi aqui Aham Pronto Pegamos um bicho Já Aquele é um ali? É não Detalhe da parede Mas deve ter um aqui Tem não Cara Valendo o quanto Que nessa sala aqui Ó Saída Vamos voltar A gente pega Aquela Invencibilidade Acho que é por aqui O caminho Não Haha Pera aí Vamos olhar com calma Aqui Pra gente decorar Pra gente chegar Nesse lugar O mais rápido possível É aqui É esse corredor Que fica perto Dessa porta Ó Aí a gente vem Nesse caminho Não é na porta azul Não é aqui Vamos Ai Pera aí Não é aqui Vamos aproveitar Que aqui não tem Não tem poço Pra gente cair Vamos tentar encontrar Aquela Aquela catedral Certo Pronto A catedral é aqui Então a gente Precisa vir Vem pra cá E aqueles bichos Eles estão aqui Beleza Então vamos lá Vamos pra catedral Que é Aqui Vamos se preparar Pá Pegamos a invencibilidade Vamos nessa Pronto Estamos invencíveis Vamos ver o que é Que tem aqui Nada Eu acho que é só A gente cair Nesse lugar É Pegamos a invencibilidade Pra nada Provavelmente Vamos ver Né Pá Passamos de fase É isso É isso pessoal Mais uma fase Caramba 40 minutos de fase Essa foi complicadinha É isso Mais um level Completado The Pitfalls Em Doom 64 O próximo Burn It Offerings Oferendas queimadas Olha O nome é convidativo Né cara Tipo Você vai se lascar muito É o que a face Tá dizendo Mas é isso Deixa o like Comentário Se inscreve no canal Valeu Falou Tchau 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 Tchau